Uma versão estendida do Steam Game 265, chamado Steam Game 265 Vengeance, vai sair, né, foi anunciado nesse Nintendo Direct, mas vai sair pra Xbox e Playstation, não lembro se PC tava no meio também ou não, agora. É, não tenho certeza, mas esse papo de que ele ia deixar de ser exclusivo do Switch, mesmo na época do lançamento já tava rolando, né, que ele seria um exclusivo temporário do Switch e eventualmente ia sair pra outras plataformas, né. Sim, então, né, bom, mas o que que vai ser? Vai ser o que a Atlus tem acostumado fazer com a maioria dos seus jogos, ou seus jogos principais, pelo menos, desde o Persona 3, que é, lança um jogo, passa um tempo, lança o jogo .5, que é o mesmo jogo, com mudanças de gameplay, mais conteúdo novo, né, então foi assim com o Persona Fast, em escala menor, foi assim com o Persona 4 Golden, foi assim com o Persona 5 Royal, foi mais ou menos isso que eles fizeram com o Strange Journey Redux, né, no DS, no 3DS, na verdade, é desde o Nocturne, né, a Eleven lembrou, é verdade, é desde o Nocturne, na verdade, né, porque o Nocturne que a gente recebeu no Ocidente já é uma versão Plus Alpha. Tem o Dante, pô, como é que você vai ver? Tem o Dante, né, from the Devil May Cry Seas, né, desde o Nocturne, então, né, que a Atlus tem feito isso. E louco, loucura, Shin Megami Tensei Vengeance, ele virar em português do Brasil, igual o Persona 3. É verdade, é verdade. Isso é muito, isso é muito legal, gente, que momento para estar vivo, sabe? Que alegria. Como bem apontado pela internet no dia que foi anunciado, é uma vergonha absoluta, Shin Megami Tensei V, sair em português antes de Zelda. Não, é porque o Zelda já tinha fechado, não dá para mexer mais, entendeu? É impossível, é impossível, é absolutamente uma vergonha. É ridículo, realmente ridículo. Agora, Tengu, eu fico meio triste com esse hábito, esse histórico da Atlus de fazer isso, assim, especialmente do jeito que eles fazem, sabe? Porque, tipo, fica cada vez menos convidativo quase jogar jogos Shin Megami Tensei e barra Persona no lançamento, porque você vai estar pegando não só uma versão menos completa, mas inferior, né? Porque esse Vengeance, além do conteúdo, ele vai ter várias melhorias de qualidade de vida, né? Então, pois é, o que... E, além disso, tipo, não é como se você pudesse comprar um DLC da versão nova e continuar jogando o dado que você parou, né? Não, você tem que rejogar as 50, 60 horas de jogo, sabe? Para chegar no conteúdo novo. Eu acho que nesse caso é um pouco diferente, eu acho que normalmente sim, normalmente eu acho que é meio sacanagem. Eu acho que nesse caso é um pouco diferente porque, assim, para o bem ou para o mal, a versão baunilha do V é, assim, claramente a versão inferior do jogo. Os caras tiveram que lançar para o Switch e aí depois, ó, a gente vai fazer para o Switch, a gente vai fazer o que der, depois a gente faz o jogo de verdade e lança para o resto, sabe? Pelo que falaram nas primeiras aí informações que saíram sobre o jogo, é que ele vai ser basicamente o dobro do conteúdo original. Sim, vai ter mais de 80 horas de conteúdo. É, vai ser assim, vai ser outro jogo, vai dobrar de tamanho. Fora que ele vai rodar a mais do que 8 FPS. Não, 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 porque ele vai lançar para o Switch também, então o Switch vai ser 8 FPS gravado ainda. Ainda bem, o FPS é sacrosanto. Isso, não pode mudar. Não pode mexer na taxa de quadros. Então, assim, vai ter muito mais conteúdo, vai vir com os DLCs que lançaram originalmente para o 5 no Switch. É, vai ter tipo, pô, sei lá, 40 novos demônios, vai ter habilidades únicas para cada demônio, vai ter coisa de qualidade de vida mesmo, tipo, ah, um jeito mais conveniente de salvar o jogo, sei lá, sabe? Mas o que é curioso porque, primeiro, o chat estava falando que nesse daí, no Vengeance, você vai poder começar da história nova já, se você quiser. Então, o que eu li é que ele vai ter esses dois caminhos, que vai ter o cânone da criação e o cânone da vingança. E você vai poder escolher no começo do jogo qual dos dois você quer. Sim. E aí o cânone da criação é o jogo base, né, vai ser a experiência do Switch ali, né, o jogo original. E esse cânone da vingança, a partir mais ou menos da metade do jogo, ele vai mudando para outra coisa. Desde o começo vai ter algumas coisinhas diferentes, mas a partir da metade ele já vai ser bem, completamente diferente. Vai ter um co-protagonista que vai ser um novo personagem, vai ser outra coisa completa, assim, né? Vai ser meio o que é o Persona 1. Porque o Persona 1 tem duas campanhas, efetivamente, dentro dele, que são auto-excludentes quando você está jogando. Você faz ou uma rota ou outra. Vai ser, ao que tudo indica, o Vengeance vai ser meio que isso. Você começa o jogo, em certo momento você vai escolher entre um ou outro e aí vai seguir na história. Mas mesmo a campanha velha vai ter coisas a mais. Só que ainda assim eu fico pensando que é um jeito, sei lá, não sei se é o jeito mais legal de fazer isso. Não, não é. Quando saiu o Royal, né, que aí, ah, agora o Persona 5, né, vai ter um semestre novo, né, acoplado ao final do jogo. E, ah, mas por que a gente não coloca isso disponibilizado como um DLC ou, tipo, ah, eu que já zerei o Persona 5, por que eu não posso só acessar esse semestre novo? Ah, é porque, pô, a gente está colocando várias coisas ao longo do jogo que vai levar a esse novo semestre. Então tem um social link com o professor Gato, tem a personagem nova, vai aparecendo e tal. Então vai tendo várias coisas que vão levando até isso. Só que, tipo, é eles que decidiram fazer isso também, sabe? É, sim, sim. Eles poderiam ter decidido fazer isso de uma forma mais conveniente. Tipo, sei lá, me mostra esse social link separado e eu finjo mentalmente que ele aconteceu na minha história, sabe? Sabe, qualquer porra assim, pra eu não ter que jogar o jogo de novo. Porque se eu tivesse jogado o XMH465, e agora eu estou feliz que eu joguei, sei lá, 20 horas e dropei, eu estaria muito triste de ter que jogar metade do jogo de novo até chegar no conteúdo novo, sabe? É, não me parece o jeito ideal de fazer isso, me parece... Não, acho que não é mesmo, lá. Então, o foda é que, tipo, o XMH465, pô, André Tengu, vocês acham que o Royal valeu a pena? Eu acho que não, porque até hoje eu não terminei o Royal por causa disso, porque você tem que jogar mais 120 horas de jogo pra chegar nele. Todo mundo sabe, todo mundo fala que o Royal é um produto melhor do que o original, no final das contas, sabe? Ah, sim, o pacote Royal, com certeza, ele é a versão definitiva. É, ele é a versão definitiva, então, pô, isso é legal pra caramba. Mas, é aquilo, quem jogou o primeiro antes, o original antes, fica meio nessa de... E agora? Olha, pra mim valeu a pena, mesmo assim. Eu gostei de ter jogado de novo o jogo. O Luan, André jogou o Royal e ele gosta menos de Persona 5 agora, é verdade. Jogar o Royal me fez gostar menos de Persona 5. É mesmo? É. Mas, Tengu, você acha que com esse caminho da vingança, talvez eles consigam mexer no que... Talvez seja o que as pessoas menos gostaram do Ximigami Tensei 5, pelo que eu... É história. Da minha bolha da internet, que é a história? Sim. Eu acho que, inclusive, tem o... Eu fui procurar o nome do cara e eu não consegui encontrar. Mas tem um cara que é responsável por esse conteúdo novo do Ximigami Tensei 5, especificamente, que ele tava na equipe do Nocturne também e tal, e ele falou que eles tão fazendo, nessa versão, várias coisas que eles não conseguiram fazer e implementar na original. Então, eu acho que, assim, tem potencial pra resolver esses problemas, resolver o que as pessoas não gostaram. Sim, isso é. No 5 base. Então, eu acho que, assim, não sei, obviamente, porque o jogo não saiu. Não dá pra saber. Mas, assim, se tem um desses upgrades que potencialmente vai valer a pena, de fato, em termos de profundidade e quantidade de conteúdo, vai ser esse Vengeance, sabe? Porque, assim, parece que vai ser realmente muita coisa adicionada a ele, assim. É, me anima mais pra tentar de novo, especialmente agora que ele vai sair em plataformas onde ele vai rodar um pouco melhor, né? Sim, sim. Não, mas é, ué. É chato ver o jogo derretendo. Sim. Ah, não, sim, sim. Eu tô rindo do Xanaru, que falou errado. A pior coisa do Ximigami Tensei 5 é o Nahobino não ser dublado pela Pabllo Vittar. Isso é verdade. Mas agora que vai ser pro PC, né? Os comunidades de mod... É verdade, por favor. Resolvam isso daí. Ele teve data, eu não lembro. Ele vai sair em junho. Junho, junho.